O produto interno bruto do Rio Grande do Sul caiu 13,4% em 2015. Segundo a Fundação de Economia e Estatística, a FEA, a agropecuária, evitou uma queda ainda pior no PIB do Estado. Apesar do resultado, o Rio Grande do Sul conseguiu se sair melhor do que o país, que fechou 2015 com um PIB de menos 3,8%. Os números da economia gaúcha foram apresentados hoje durante uma coletiva de imprensa na Fundação de Economia e Estatística. Segundo este economista, boa parte do resultado negativo do Estado foi puxada pela indústria, que no ano passado amargou uma queda de 11%. Sem crédito ou mesmo a retomada do investimento público ou de concessões e outras formas de retomada do crescimento da economia, o mercado externo acaba sendo a saída ou a opção para o seguimento da indústria. A situação do Estado só não foi pior graças ao desempenho da agropecuária. O setor registrou um crescimento de quase 14% em 2015. Para o economista-chefe do sistema Farsul, o resultado positivo é um reflexo da situação econômica no restante do mundo. Nós abastecemos todo o Brasil e produzimos muito mais ainda que tem que ser exportado. Como o Rio Grande do Sul é um Estado que exporta e o mundo está crescendo, então esse crescimento econômico mundial nos contamina positivamente na agropecuária. Ainda para ele, não se pode vilanizar setores como a indústria e o de serviços, que diferentes da agropecuária, tem no mercado interno seu principal consumidor. E se o bolso do brasileiro vai mal, isso reflete e muito na diminuição da demanda. Obrigado. Obrigado.